Os pais de um menor que morreu em um alojamento socioeducativo em Minas Gerais vão ser indenizados por danos morais. A decisão foi da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. O interno do sistema socioeducativo de Minas Gerais morreu na unidade de juiz de fora. Os pais do adolescente entraram com um pedido de indenização, mas o Tribunal de Justiça Mineiro reduziu o valor determinado pela primeira instância por entender que havia culpa concorrente da vítima em razão do suicídio. Então, eles recorreram ao Superior Tribunal de Justiça. Para o relator do recurso, o ministro Humberto Martins, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais concluiu pela ocorrência de suicídio sem nenhum embasamento em laudo técnico que comprovasse esta hipótese. O ministro destacou também que mesmo nesses casos, o Estado tem o dever de proteger os detentos, inclusive contra si mesmos, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. A segunda turma do STJ afirmou que a responsabilidade civil do ente público é objetiva e, por isso, não cabe analisar eventual culpa do menor. Os pais do adolescente vão receber R$ 25 mil por danos morais e pensão de dois terços do salário mínimo até a data em que o menor completaria 25 anos e de um terço até quando ele completaria 70 anos. R$ 5 mil por danos morais e pensão de dois terços. R$ 6 mil por danos morais e pensão de dois terços. R$ 6 mil por danos morais e pensão de dois terços. Obrigado.